Valdir Muniz Araújo, de onde o senhor é? Seropédica, Rio de Janeiro. O senhor tem um caminhão, senhor? Não, sou empregado. O senhor é empregado? Qual o caminhão que o senhor dirige? Muscara, 1006. Que hora era isso? Meia noite e meia. Teve que desocupar? Se ele me avisasse, não foi porque ia noitar e ia se abastecer. Aí, não sei lá, procurava. Vamos para frente, né? Aí, o senhor me acordou e disse, não, você não pode ficar aí. Se não abastecer, você tem que ir com outra coisa. Você tem que sair com sono. Teve que sair meio dormindo para procurar outro lugar. Teve que procurar outro lugar. Aí, ainda mesmo, acontece um acidente, senhor. Qual a sua idade, senhor? 63 anos. 63, quanto de estrada? Inversei na estrada de 79. 79, a idade que ela nasceu aqui. Não vou falar a idade dela agora. Chega lá quando, provavelmente? Essa cara vai para a segunda, né? Segunda? Então, está tranquilo. Tranquilo, cegado. Você gostaria de ter seu próprio caminhão? Ah, eu já tive uma vez. Aí, eu perdi e não quis pegar mais não. Agora, eu posso aposentar, não quero mais não. E depois que aposentar, chega de estrada? Chega, chega. Aí, eu vou descansar. Aí, ó... A senhora Ilsa. Falta quanto para aposentar? Faltava dois anos e meio. Agora, com essa nova ali, eu acho que vai faltar mais. E aí, dá para trocar mais um pouquinho? Vai ter que trocar? É, eu tenho que trocar. Agora, eu tenho que trocar. Tem mais gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.